Música Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada. Novamente, Jeová Elohim, Jeová Adonai, Jeová Bará, o poderoso Deus de Israel, povo abençoado, falou comigo nesta noite passada. E naquela conversa, o Senhor falou a respeito do juízo contínuo do Senhor que está sobre a face da terra. E o Senhor está falando a respeito da escalada do juízo do Senhor, o juízo dele que está sobre a face da terra. Os juízos dos seus profetas, os juízos dos mais poderosos do Senhor que estão andando sobre a face da terra. E o Senhor falou a respeito da escalada deste juízo, a continuação deste juízo. E nesta noite passada, Ele falou comigo a respeito de crianças voltando à escola. E que quando eles voltam à escola, então Ele me mostra estas crianças que estão correndo e brincando juntas no campo na escola. E Ele disse, alguns deles serão infectados com o coronavírus e elas vão transmitir para todas as outras na escola. Então, isto pode te dizer que o Senhor está irado. O Senhor está irado com as nações, porque no outro dia Ele falou a respeito do olho vermelho e eu vim ao ar aqui. E então, pouco depois disso, os médicos começaram a reportar que aqueles que estavam vindo às clínicas com olhos vermelhos eram os mais enfermos. No outro dia, Ele fala a respeito de transmitir pelo ar. Então, pouco depois disso, os médicos vieram ao vivo e começaram a dizer que agora é transmitido pelo ar, por falar e por respirar. Você pode ser infectado por alguém ao seu lado. No outro dia, Ele falou a respeito do pó, que o vento traria o pó. Isto ainda não aconteceu, mas isto ainda vai acontecer. E agora eu vejo as crianças brincando na escola, correndo pelos campos juntos. E o Senhor disse, alguns deles vão ser infectados e vão transmitir para todos na escola. Então, o Senhor ainda está esperando para o momento quando as nações da terra vão se aproximar dos seus dois profetas. Os seus dois mais temíveis profetas, mais mortais que já foram enviados à terra. E Ele está pedindo um arrependimento global. O Senhor ainda está esperando quando as nações virão e pedirão por arrependimento. Virão e pedirão aos mega profetas que estão andando na face da terra para conduzir o globo. Há três dias de oração e jejum, não oração e jejum, jejum e arrependimento. Não oração, arrependimento. Três dias. Terminando em um grande dia, onde o mundo inteiro vai ter que parar. E estes dois profetas vão conduzir a terra inteira de volta para o Senhor, para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Caso contrário, vocês verão tragédia de proporções monumentais, como vocês nunca viram antes. Novamente, nesta noite, Ele me mostrou que crianças que estão brincando na escola, eles vão transmitir uns para os outros e será a maior tragédia sobre a terra. O Messias está vindo. Recentemente, Ele escreveu em um pedaço de papel muito perto dos meus olhos, e Ele escreveu arrebatamento, e então eu vi muitas pessoas correndo, aqueles cristãos que pertencem às igrejas que se recusaram a ouvir esta mensagem, as igrejas que não gostam de ouvir uma repreensão, as igrejas que não gostam de serem repreendidas. Quando eles são repreendidos, eles contestam o Senhor. Aqueles cristãos ficaram. E os caluniadores? Eu vi que todos os caluniadores ficaram. E eles estavam dizendo, ui, 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 Jesus veio, Jesus veio. Esta coisa aconteceu, esta coisa era verdade, ui, 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 Jesus veio. E nós também ficamos. Os caluniadores que caluniaram estes dois profetas do Senhor, aqueles que tentaram, esqueçam. Você pode guardar isto no banco. E os cristãos que estão na igreja, que jogaram fora a santidade e a justiça, que jogaram fora estes profetas. Eu os vi correndo depois que o arrebatamento aconteceu. Eles ficaram. Mas aos fiéis, que ouviram a voz do Senhor em reverência e temor, e honram estes profetas. Lembre-se que a única coisa que o Senhor exige é que eles sejam honrados. A única coisa que o Senhor exige é que estes profetas sejam honrados simplesmente pelo que Ele é. O Senhor Yahweh exige isto. Antes dele levantar os seus aleijados, antes dele chamar a nuvem de Deus, antes dele transformar a água tóxica que estava aqui, antes da nuvem de Deus vir do céu através do sol, antes deles terem sido transfigurados em Helsinki, eles abriram olhos cegos, ouvidos surdos. Eles ressuscitaram um corpo morto, um corpo morto em decomposição. A única coisa que Ele exige é que este mega profeta seja honrado. Isto Deus exige. Vocês podem ver agora a direção que a Terra está vindo. Mais de 2.100 corpos mortos nos Estados Unidos em um único dia. Grandes números. Quando eles conseguem 700 mortos, ou 600 mortos, eles celebram. 500 corpos mortos, eles começam a dizer, ai, então eles vão celebrar. Desde quando? Covas massivas. O Senhor está chamando as nações para se arrepender. Vocês terão que se arrepender. Vai ser muito dolorido aqui na frente, porque eu vi outra enfermidade muito séria vindo, com bolhas, e inchaços, e furúnculos, muito mais infecciosas. Eu não sei se é a ebola voltando de uma forma diferente, ou se é uma nova enfermidade. As pessoas não podiam abrir as portas e as janelas, porque Ele vinha pelo vento. Vejam os gafaiotos bíblicos. O Messias está vindo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Obrigado. Shalom. Shalom. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL